Uma parceria que pode render agilidade para os clientes e renda extra para os negócios. Agora, farmácias, papelarias e lojas de conveniência podem se transformar em pontos de coleta de pacotes dos correios. Para isso, basta ter espaço físico disponível no estabelecimento para guardar encomendas, dispor de um smartphone e uma impressora. A ideia é expandir a rede de atendimento sem a necessidade de montar agências exclusivas. A gente precisa agregar conveniência para os clientes que querem retirar ou receber as encomendas num local mais próximo possível da sua casa ou do trabalho. Os editais para se tornar um parceiro dos correios estão disponíveis na página correios.com.br barra pontos de coleta. Desde que foram publicados em dezembro de 2022, a empresa recebeu mais de 300 pedidos de adesão. Ao todo, os correios possuem quase 10 mil agências em todo o país. Com os postos de coleta, o cidadão poderá buscar ou postar uma encomenda em um endereço mais próximo de casa, por exemplo. Para os usuários do serviço, não haverá cobrança de taxa extra. Já o comerciante quer abrigar um ponto de coleta, irá receber R$ 1,10 por cada objeto postado ou entregue na unidade. E ainda pode ver o movimento no comércio aumentar. O mercado de encomendas é concorrencial e extremamente competitivo, então a gente precisa cada vez mais agregar essa conveniência de estar ainda mais próximo dos clientes.